Oi gente, vamos de vlog? Eu tava com saudade de gravar vlog e eu sei que vocês estão com saudade de assistir, porque vocês pediram muito, então bora. Tava aqui no meu momento, oração e leitura, pós-almoço, cenas de paz, de tranquilidade. Eu amo velas com cheirinho, velas aromáticas. Eu acendi essa daqui. Eu amo também colocar essas músicas aconchegantes com esses, sabe, com esses videozinhos assim, ó. E aí é isso. Tava aqui lendo, fazendo oração. Os meninos estão na soneca e agora eu vou me organizar pra gravar algumas coisas. Ó, gambiarra. Tá bagunçadinho porque ontem eu gravei aqui e não arrumei a bagunça. Mas vou ajeitar aqui pra gravar umas aulas. Já estou aqui gravando. Hoje é aniversário do Biel, né? Teve a festinha sábado e hoje a gente vai fazer um bolinho. Vou voltar aqui fazendo um bolinho. E você, Tontão? Suco. Suco? Amor, vou ir gastando. Ai, Biel, tomara, né, amor? Você acha que vai ficar gostoso, Biel? Vai. Vai. E é de que o bolo? É de que o bolo? De? Chupar. 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 Chocolate. Tire. Olha esse carol. Ah, você sabe? Diretinho. O que vocês estão fazendo? 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 barriga de nove meses. Tudo bem que eu engordei, ganhei peso, mas nos últimos dias, nas últimas semanas, eu não sei se eu perdi um pouco de peso ou se eu mantive, mas eu acho que assim, não sei, já tem umas semanas que eu estou com o mesmo peso. Então, é como se a barriga estivesse crescendo e talvez eu tenha perdido um pouquinho de peso ou tenha dado uma desinchada porque eu tô tentando me alimentar melhor. Enfim, minha luta, né, gente? Minha luta de sempre de me alimentar bem. Enjôos passaram, não tô sentindo mais nada. Praticamente nada, assim. Eu tô sentindo um cansaço, mas eu sei que é porque nos últimos dias, nas últimas noites, a gente não dormiu tão bem aqui em casa. Essa noite, principalmente, hoje eu tava aqui, assim, super desanimada. O Antônio tomou umas vacinas ontem, umas vacinas que estavam atrasadas e aí ele teve reação normal, né? Geralmente essas vacinas que ele tomou dão reação, febre. Ele tava, assim, bem grudadinho querendo colo. E nos últimos tempos também, os meninos ficaram muito gripados tomando antibiótico e gripe vai, gripe vem. O Biel deu início de pneumonia, mas agora já tá melhor. Agora já passou, tomou os remédios e tudo. Mas, assim, eles estavam numa fase de não dormir muito bem, sabe? Ficar acordando, não querer dormir. E aí acabou que a gente também não dormiu muito bem nos últimos dias, nas últimas semanas. Mas, assim, as coisas já estão voltando pro eixo, pouco a pouco. Mas, então, assim, eu sinto que o cansaço vem um pouco disso. E eu quero priorizar os exercícios. Gente, eu preciso, preciso. Hoje eu gostaria de ir às cinco horas, né? Seria o meu horário de sempre, mas agora às cinco eu tenho um outro compromisso. Que já tava marcada nesse horário, não tinha como mudar. Eu acabei também não me organizando pra ir treinar em outro horário. Mas eu sei que eu preciso melhorar muito, muito nesse ponto. Mas agora, porque já tô aí na metade, quero fortalecer mais minha musculatura, meu condicionamento. Eu tava conversando com a minha irmã hoje, assim. Quero aproveitar pra trazer uma reflexão aqui pra vocês. Que eu tô aqui falando, né? Ah, eu preciso melhorar tal coisa, preciso melhorar isso, preciso fazer exercício, não sei o que treinar. Eu tenho uma tendência a me cobrar muito, sabe? Assim, a querer ser boa em tudo. Eu acho que isso é natural, né? Todo mundo é um pouco assim. Mas, assim, eu tenho essa tendência, né? A ser perfeccionista, a me cobrar muito, a ser muito rígida comigo mesma, a querer que eu sempre, ai, exigir sempre o meu melhor. Isso não quer dizer que eu seja boa em muitas coisas. Mas quer dizer que eu exijo de mim ser boa e muitas vezes eu não consigo ser óbvio e isso me gera frustração. Entende? Então, eu não tô falando isso daqui como algo bom. Tipo, nossa, eu quero ser boa em tudo e eu sou boa em tudo. Não, eu não sou boa em tudo. Por isso que eu tô aqui falando. Eu não tô conseguindo fazer exercício, a alimentação tava meio caótica. Só que aí eu fico cobrando de mim isso. Por um lado, a gente tem que melhorar, buscar melhorar e tudo mais. Mas a gente tem que ser realista também, entender que a gente não vai conseguir ser boa, perfeita em tudo. Então, assim, qual que é o problema disso, né? De ser assim, de querer ser boa em tudo? É quando a gente se torna soberba. Porque aí, o que que eu quero? Eu quero ser boa em tudo, né? Beleza. Quero fazer exercício mas eu não quero fazer só exercício duas vezes por semana. Não, eu quero fazer todos os dias. E aí, se eu não vou um dia, eu me frustro porque eu quero ir todos os dias. E aí, eu não vou nenhum. No fim das contas, resolver alguma coisa? Não, só piorou a situação. Então, assim, é muito melhor a gente ser humilde de reconhecer que a gente não vai ser uma super atleta, mas que a gente pode fazer um esforço de duas vezes por semana três vezes, no máximo. É melhor do que não fazer nada, sabe? Então, eu preciso... Eu tô falando isso daqui pra vocês, pra eu ir internalizando isso também, sabe? Eu preciso muito me lembrar disso. Então, esse tá tendo que ser o meu lema agora, no momento. Porque com muitas coisas de trabalho e gestação e várias coisas, eu fico querendo me cobrar demais, ser boa em tudo e a gente precisa entender que não, a gente não vai ser perfeita em tudo. A gente tem que sempre buscar melhorar, mas ser 100% sempre em tudo é humanamente impossível. É ter essa humildade, sabe? Isso faz com que a gente se torne mais leve e mais realista. No fim, a gente vai fazendo as coisas acontecerem, vai dando o nosso melhor um pouquinho aqui e ali. E no fim, você já melhorou bastante em várias coisas. Então, acho que é isso que eu preciso buscar agora. Acho que isso serve... Olha só como as coisas se complementam. Isso serve pro que eu tava falando aqui em relação aos vlogs, né? Tava aqui me culpando por não conseguir, né? Gravar os vlogs frustrada e tal. Mas talvez eu precise entender que eu não vou conseguir ser perfeita, sabe? Nos vlogs. Mas é isso aqui, sabe? Eu vou... Tô tentando, tô dando o meu melhor. É isso que eu consegui entregar agora. E se algum dia eu conseguir fazer, né? Vlogs com várias ceninhas bem completos e cenas bem bonitas e ângulos bem legais, ótimo. Mas, por enquanto, é isso, né? Eu tô me dedicando a outras coisas também, então não tem como ser bom em tudo, sabe? Então é isso. Viu como uma coisa complementou a outra? Ah, e eu quero aproveitar aqui esse momento pra agradecer e dar as boas-vindas às novas alunas do Método Dona dos Meus Cachos. Gente, várias alunas chegaram, né? Muito feliz de poder estar ajudando vocês. Tem vários depoimentos de alunas que já nas primeiras aulas sentiram muita diferença no cabelo e viram, de fato, um resultado positivo, resultado melhor do que de salão. Então eu realmente fico muito feliz de poder estar ajudando vocês. Nessas últimas semanas eu estive bem empenhada nos bastidores do curso. Então a gente tava ajustando várias coisas. E assim, gente, uma coisa dá certo, outra coisa dá errado ali, né? Ajustando detalhes técnicos mesmo, né? Assim, na plataforma. Então a gente tava ajustando várias coisas, terminando de disponibilizar os materiais pras alunas. A gente tá finalizando tudo essa semana, terminando as entregas, listas de produtos, entregando as aulas finais. Enfim, tá realmente tudo muito lindo, muito maravilhoso. Pra quem não viu, pra quem ainda não sabe do que eu tô falando, o método do Ano dos Meus Cachos é o meu curso mais completo possível pra cabelos cacheados. Pra você aprender a cuidar do seu cabelo cacheados sem gastar muito tempo ou dinheiro. E qual que é o diferencial de você assistir os meus conteúdos gratuitos aqui no YouTube e assistir o meu curso? Primeiro que o curso é muito mais completo. Tem várias coisas lá no curso que eu nunca falei aqui abertamente nas redes sociais. O segundo motivo é que ele é feito pra você não gastar muito tempo e nem dinheiro. Então, lá, as aulas estão super organizadas. A gente reduz a carga mental de vocês cacheados. Eu te ensino tudo aquilo que você precisa saber. Eu uno toda a expertise dos cachos, tudo que você precisa, de fato, saber, todas as informações necessárias. Mas eu te faço tudo isso de forma prática. Então, eu te ensino, olha, você precisa fazer isso, isso e isso. Os passo a passo certinho, sabe? De como você ter um cabelo cacheado bonito, a gente tem finalizações com convidadas. Então, são sete tipos de cabelos. Oito, na verdade, contando com o meu. Cabelos diferentes, finalizações diferentes pra você ver qual a finalização ideal pro seu tipo de cabelo, pro jeito que você gosta, pro estilo que você gosta. E outro motivo é que eu vejo, assim, que a gente não tem muito costume, né? A mulher brasileira, muitas vezes, não tem o costume de investir em conhecimento de beleza, hein? Então, a gente tem uma mania de querer comprar mil e um produtos, né? Produtos milagrosos, produtos que faz isso, produto que faz aquilo. Mas, muitas vezes, a gente se esquece de comprar o conhecimento. Porque, com o conhecimento, você consegue ter poucos produtos, gastar pouco dinheiro ou comprar apenas os produtos certos ou usar ali os que você já tem e você vai ter o resultado, sabe? Porque de nada adianta, gente. Tem gente que compra os melhores produtos, mas não tem o cabelo bonito. Porque não sabe as técnicas, não sabe o jeito certo de fazer, o jeito certo de usar. Então, não adianta. Se as mulheres investissem mais em conhecimento e não ficar comprando produtos milagrosos, coisas o tempo todo, né? Daqui a pouco chega Black Friday e todo mundo quer aproveitar a promoção pra comprar produto. Você fica ali acumulando meio uma coisa, no fim, você acaba ficando do mesmo jeito. Parece que todo creme é igual. Porque, na verdade, você não soube aproveitar, né? O máximo daquele produto ou você não soube comprar o produto certo ou você não soube fazer a técnica certa que, às vezes, não depende muito do produto. Se tem um conselho que eu poderia dar para as cacheadas seria esse, investir mais em conhecimento. Porque com isso você ganha tempo e ganha dinheiro também que você não vai ficar gastando dinheiro à toa. Entende? Então, e assim, o valor tá muito, muito, muito acessível. Muito acessível mesmo. A gente pensou num preço muito, muito bom pra vocês. Então, vou deixar o link aqui na descrição. só, tá bom? Prontinho. Me arrumei. Vou passar um tempo em mim. Agora eu quero saber de vocês. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais se identificaram no meio desse bate-papo todo, de tudo que vocês viram aqui nesse vídeo, dessa mistura maluquinha aí, né, gente? Ele... Minha vida é isso aqui. Caixa de brinquedo no meio do quarto. Porque todo dia de manhã quando eu me acordo, que eu vou me arrumar, geralmente eu andoro a corda, daí eu deixo ele ali brincando com os brinquedos. Enfim. Me contem aqui nos comentários o que mais vocês querem ver aqui no canal, o que vocês querem ver nos vlogs, que a gente vai aí tentando dar o nosso melhor todos os dias. Mesmo que a gente não seja perfeita, afinal, somos humanas ou estamos em busca, né, num caminho de perfeição, tentando ser melhores todos os dias. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!